Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar a estratégia mais simples pra você bater o mercado. Vou te explicar aqui de um jeito bem fácil pra você conseguir fazer igual. Antes da gente vir aqui pra minha tela, vou pedir pra quem já é parceiro do canal deixar o gostei. Se você for novo, pode se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações. Então vamos lá! Primeira coisa, por que eu tô dizendo que você vai bater o mercado com essa estratégia? Dá uma olhada na minha tela. Esse é um estudo com a Bolsa de Valores americana, é um estudo de 32 anos. Vai de 1986 até 2018. É um prazo bem legal de estudo. E mostra várias operações com opções, comparado com a própria Bolsa dos Estados Unidos. Caso você queira chegar nesse estudo, é só você jogar no Google aqui, Study, Bill Share, 30 anos, PDF. Foi esse segundo aqui, se eu não me engano, esse segundo link. Então só pra você, caso você queira achar isso daqui, eu não tenho que deixar na descrição. Então vamos lá! O que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo que existem várias estratégias que foram feitas por 30 anos de maneira igual, de maneira repetida, com poucos parâmetros. Parâmetros muito simples. E uma dessas estratégias bateu o mercado americano, com a margem aqui de uns 15%. E é uma estratégia bem simples que eu vou te mostrar hoje. Então vamos entender aqui. Esse gráfico pega de 86 a 2018, mostra a performance. E aqui ele tá mostrando as principais operações. Uma operação com call, que são opções. Eu vou explicar tudo aqui mesmo pra quem não sabe nada. A outra aqui é uma operação com put, como foi a performance ano a ano, de 98 a 2018. A gente vê que essa operação que se saiu melhor, ela sai melhor em alguns anos. Em alguns outros ela sai pior que a média do mercado. Mas ela é feita de um jeito igual, de um jeito burro que eu costumo dizer, né? Porque não dá pra gente fazer a mesma coisa sempre, esperando ter o melhor resultado sempre. O ideal é a gente ter alguns ajustes, mas mesmo fazendo dessa maneira, conseguiu sim bater o S&P. E vamos ler aqui os parâmetros. O parâmetro aqui, você pode não entender isso, mas eu vou explicar do jeito mega fácil. Mas ele tá dizendo que foi uma venda coberta no Delta 30, feita mensalmente. Basicamente é isso. A pessoa tinha comprado aqui o ativo e vendia opções aqui, calls do Delta 30. Agora vamos pra explicação, o que é isso e como que você pode fazer. Eu costumo falar que essa operação, que o nome a gente pode chamar de venda coberta de opções, lançamento coberto de call, esses nomes você nem precisa decorar, mas esses nomes que a gente acha na internet, caso você queira pesquisar depois. Eu costumo falar que é a operação mais segura em opções. E aqui hoje a gente vai te mostrar o que é, como que a gente ganha dinheiro, como a gente faz, quais são os riscos e vou mostrar a operação minha, porque eu faço isso aqui na prática, mensalmente, todos os meses eu tenho operações dessas daqui. Então vamos lá, o que é essa operação? Ela basicamente é uma venda de risco, a gente garante um valor pra alguém e pra isso a gente ganha dinheiro. Então vou te explicar essa estratégia usando o João. Caso você ainda não conheça o João, ele já foi usado aqui pra explicar outras operações também interessantes. Então vamos lá, a gente tem o João e ele tem 100 ações. Ele tem aqui 100 ações da empresa X, a ação custa 10 reais. Então se ele tem 100 ações, ele tem mil reais de patrimônio aqui. Então esse é o cenário que a gente vai usar. Então pra fazer essa operação, você vai precisar de ter já ações ou então comprar ações aí no mercado. Pode comprar da empresa que você gostar. De modo geral, a maioria das empresas, das ações, vão permitir a gente fazer esse tipo de operação. E aí o João tá pensando o seguinte, eu tenho essas ações, mas eu quero ganhar um dinheiro a mais. Eu quero rentabilizar, quero fazer uma renda. Essa operação também é uma das operações que as pessoas batem bastante na tecla de que a gente pode fazer renda. A gente pode ganhar dinheiro praticamente todos os meses fazendo isso daqui. Então o João, ele vai chegar e vai fazer um combinado com alguém. Sempre essa ideia de combinado tem a ver com as opções. Opções é o instrumento que a gente usa pra fazer combinados na bolsa e com isso a gente ganha dinheiro. Esse do lado esquerdo aqui é o João. Esse do lado direito é o brother dele aqui. Na verdade, a gente faz tudo isso automático através da corretora da plataforma. Eu te mostro no final como faz isso apertando os botões. Mas basicamente o que o João faz? Ele tem essa ação que custa R$10. Ele chega e fala o seguinte, por R$11 eu te vendo essa ação o mês que vem. E aí o outro cara, ele, beleza, eu te pago R$0,50 pra você me vender essa ação R$11. Aí aqui a cabeça das pessoas já explodem. Por que que alguém vai querer pagar R$11 nessa ação se ela tá valendo R$10 hoje? E além disso, a outra pessoa ainda vai te pagar. Exatamente isso. A nossa estratégia, a nossa operação é isso. A gente vai prometer pra pessoa que a gente vende a nossa ação por um preço maior. E essa promessa, essa garantia que a gente faz, a pessoa tem que pagar pra gente. Porque a gente tá garantindo algo. No mercado, na bolsa, sempre que você garantir alguma coisa pra alguém, você vai receber pra isso. Esse é o segredo. E com o que que a gente vai fazer isso? São com as opções. Então, essa é a estratégia de maneira bem simples. A gente vai garantir que a gente vai vender mais caro aquilo que a gente já tem. E a gente vai cobrar um valor por isso. Por que que a pessoa paga a gente? Porque a gente tá falando que a gente não vai vender agora por R$11. A gente vende o mês que vem. Então, se o mês que vem a ação tiver R$12, o cara vai querer comprar da gente por R$11. Só que se o mês que vem continuar R$10, a gente continua com as ações e ele vai pagar um valor aqui pra gente. Ele tá pagando, nesse caso, R$0,50 por cada uma da ação. Hoje, a ação tá custando R$10. Então, você vê essa... Olha que interessante isso daqui. Então, a gente promete pro que no futuro vai vender a ação a mais caro e a pessoa ainda paga a gente. É exatamente isso. A gente fazendo isso todos os meses, isso daqui resume aquele gráfico que eu te mostrei. Se você fizer isso todos os meses, na Bolsa Americana, por 30 anos você teria batido a Bolsa Americana. Você teria batido o mercado. E não sei se você lembra, mas o Warren Buffett fez uma aposta com gestores dos fundos de investimento e eles não bateram o mercado por 10 anos. Fizeram uma aposta. Em 10 anos, os gestores dos fundos de investimento, a maioria deles não conseguiu bater o S&P em 10 anos. E essa estratégia bate o S&P por 30 anos. E é uma estratégia que qualquer pessoa pode fazer. É a estratégia mais segura e mais simples que a gente aprende de opções. Aqui você já começa a perceber como que opções podem ser vantajosas. E isso aqui é só uma das coisas que as opções permitem a gente fazer. E aqui a gente vem pro seguinte. O que esses caras estão pensando? O do lado esquerdo aqui é o João. E ele tá pensando. Pô, eu faço isso todos os meses. Eu tenho a minha ação e todo mês eu faço um combinado com o mercado. Com o mercado não. É outra pessoa que tá do outro lado, né? Mas eu faço esse combinado, essa operação. E eu ganho 50 centavos por cada uma das ações todos os meses. E 50 centavos, já vou fazer a conta aqui pra você ver quanto que ele vai tá ganhando. Quais são as possibilidades do mercado. Mas ele faz isso todo mês e todo mês ele ganha. E o que que ele tem que fazer? Ele simplesmente tem que ter as ações e ele tem que fazer esse combinado. Ele tem que garantir pra outra parte que ele vai vender caso a ação suba muito. E a outra parte tá pensando o seguinte. Pô, se tiver acima de 11,50 ele vai se dar bem. Por exemplo, se tiver 15 reais. O outro cara vai se dar super bem. Porque 15 reais é um valor bem mais alto que 11. E aí o mês que vem ele vai ter que comprar essa ação somente a 11 reais. Então, ele ter esse valor garantido pra ele é vantagem. Porque o futuro é incerto. O futuro pode acontecer mil coisas diferentes. Ele vai ter arriscado só 50 centavos. Por outro lado, se tiver lá, se dobrar de preço o mês que vem. Ele vai comprar essas ações a 11. Vai ter gasto mais 50 centavos. Ou seja, acima de 11,50 ele já tem lucro. A 20 reais o cara vai ter ganhado um bom dinheiro aqui. Então, é isso que as duas partes estão vendo. As duas partes estão vendo valor nesse negócio. E você, fazendo essa garantia, fazendo esse combinado, você pode ganhar uma grana todos os meses. Vamos lá pros cenários. O cenário 1, um mês depois. Porque esse combinado, a gente sempre faz esses combinados mensalmente. A gente pode fazer pro mês que vem. A gente pode fazer pra dois meses, três meses. Na Bolsa Brasileira dá pra fazer combinados. Ou seja, existem opções até dois anos de distância. Se eu não me engano, é 24 ou 25 meses. Daqui a pouco a gente olha a plataforma pra gente ver. A plataforma já divide as datas, os meses. Então, vamos supor aqui essa simulação, um exemplo pra um mês. Um mês depois, o João. Esse primeiro cenário, a ação de 10 reais, continuou 10 reais. O que o João perdeu, o que ele ganhou, o que aconteceu? Se continuou 10 reais, depois de um mês, ele vai continuar com 100 ações, que era tudo que ele tinha. E ele vai ganhar mais 50 reais. 100 ações a 10, dava mil reais. Então, agora ele tem mil e cinquenta reais. Ele vai ter aqui, ó, mil e cinquenta reais. Passou um mês, nada aconteceu no mercado. O mercado andou de lado. E agora ele tem mil e cinquenta reais. E ele pode, ele pode repetir essa operação. Então, ele pode fazer pra mais um mês, ganhar mais cinquenta reais. Fazer pra mais outro mês, ganhar outros cinquenta reais. E ele vai fazendo isso, até chegar uma vez que o cenário vai ser outro, além desse cenário que a gente simulou aqui da ação continuar igual. Vamos pro cenário dois. Cenário dois, esse seria o cenário negativo. Cenário dois, onde a ação caiu de dez reais, foi pra nove reais. Nesse caso, o que que aconteceu? O João, ele vai continuar com as cem ações dele. Se quer o de dez reais pra nove, ele tem novecentos reais. As ações valem novecentos reais. E ele ganhou cinquenta reais pra fazer esse combinado. Esse cenário dois, onde seria o pior cenário, cenário negativo. A ação caiu, ele teve prejuízo. O que que a gente vê aqui? Aqui seria o cenário onde ele saiu de mil reais pra novecentos e cinquenta. Lembrando que no começo, ó, ele tinha aqui cem ações que valiam mil reais. Só que o que que acontece? Se você é um investidor de valor, se você escolheu uma ação boa, que você acredita, a tendência de ações boas, empresas lucrativas, é que no médio e no longo prazo, elas passem a crescer. Elas passem a dar cada vez mais lucro, a empresa crescer, e o valor dela se valorizar. Então, se você escolheu uma empresa boa, a tendência é que esse nove reais seja temporário e mais à frente, volte a dez, onze, doze, e essa ação continue subindo. Então, esse é o pior cenário. O João vai continuar com as cem ações e ele vai ter ganho cinquenta reais. Então, ele tem as cem ações que ele tinha e ele ganhou mais uma grana. Então, esse é o pior cenário. Olha que interessante. E o que que ele pode fazer? Ele pode, novamente, fazer a operação e ganhar aqui mais um dinheiro. Então, ele não deixa de ter o poder de fazer essa operação. Então, ele fez o combinado, pra vender a onze, abaixo de onze, ele fica com as ações e ele ganha esse dinheiro que ele combinou. Agora, o cenário três. O cenário três é onde a ação subiu demais. Foi pra doze reais. Nesse caso, o que que aconteceu? O João, ele vai ter, o que que ele vai ter ganho? Ele vai ter mil e cem reais, porque ele vendeu a ação por onze, mais cinquenta reais. Ou seja, ele vai ter mil cento e cinquenta reais, nesse caso. E esse seria um terceiro cenário, onde você poderia ver, talvez, também, como negativo, porque ele tem mil, ou, mil... Você precisa desbloquear o telefone primeiro. Não, esse seria muito doido. E existe um terceiro cenário, que é um cenário intermediário. Por que intermediário? Porque você estaria com lucro, as ações valorizaram, você vai ter vendido as ações por onze reais, porque você fez um combinado com a pessoa. Então, você ganhou mil e cem, mais os cinquenta reais do combinado, você tem mil cento e cinquenta reais. Esse é o cenário onde o preço da ação está maior. E por que que eu falo intermediário? Porque algumas pessoas vão perceber o seguinte. Se ele tivesse mantido as ações, ele teria mil e duzentos reais, não teria mil e cento e cinquenta. Mas o que que acontece? Aqui, a pessoa não poderia repetir, fazer a venda coberta de novo, porque ele não teria mais as ações. Aqui, as ações para comprar mercado custam mil e duzentos reais, ele já nem teria esse dinheiro. Mas aqui, a gente poderia fazer uma outra operação, e aí é uma outra operação que eu já até expliquei aqui com o João. A realidade é que a maior parte das vezes, a maior probabilidade é não chegar em onze reais. A maioria das vezes é ficar menos que onze reais, e até onze e cinquenta é vantajoso para o João. Então, como ele tem a maior parte das chances, acaba que ele sai lucrativo, ele consegue ganhar mais que o mercado. Mesmo as ações subindo, como o mercado vai variando, o fato dele subir, cair, ficar de lado, e o João ir ganhando em todos os momentos do mercado, ele acaba que ele consegue ter um retorno maior, inclusive com uma volatilidade, uma variação menor do mercado. Se a gente vai naquele estudo, vamos voltar nele aqui. Olha que interessante no estudo. Em 32 anos, a volatilidade das cinco operações baseada em opções foi menor que os índices de commodities de ação. Então, fazer essa operação, olha que louco, além de dar um retorno maior, tem uma volatilidade menor. Ou seja, a variação é menor. Então, isso é algo até um certo contrassenso no mercado, porque o mercado acredita que quanto maior a volatilidade, ou seja, quanto mais varia, maior o retorno. E não é bem assim. Em opções a gente consegue reduzir o risco, ou seja, menor volatilidade para o mercado, ele costuma interpretar como menor o risco. Então, as opções diminuem o risco de você investir no mercado e aumentam o retorno. É algo que até é difícil do pessoal que trabalha no mercado entender. Por exemplo, numa prova, se você for fazer uma prova de mercado, eles vão perguntar, né? Qual o investimento aí dá mais retorno? E sempre a resposta vai ser aquele com a maior volatilidade e opções quebra isso. Por opções, quase ser essa questão de você prestar um serviço, você está fazendo um combinado, você está prestando um serviço para alguém. Então, acaba que gera um valor agregado que traz um retorno maior para o seu bolso, né? Você acaba ganhando mais e reduzindo o risco. Então, esses são três cenários possíveis. Eu trouxe dois cenários que podem ser vistos de maneira negativa, mas a realidade é que essa operação você pode fazer todos os meses e muitas vezes o mercado vai andar de lado e ele vai se mover de modo que ele fica na faixa onde sai vantajoso para você. Ao longo do tempo, você vai acumulando dinheiro, vai reinvestindo e o ritmo que você cresce, o seu patrimônio é maior que o ritmo que o mercado faz. Então, eu te mostrei aqui a dinâmica da venda coberta. Eu vou te mostrar na prática como a gente faz isso. O nome disso, então, agora que você já entendeu a dinâmica, que é o mais importante, vou falar as coisas um pouco mais específicas. O nome disso é lançamento coberto de call ou venda coberta de call. Algumas pessoas chamam de financiamento, financiamento de opções. Algumas pessoas chamam de dividendo sintético, porque você ganha uma grana ali todos os meses. Então, a dinâmica é essa. Você basicamente está combinando que vai vender a ação num preço maior. Essa ideia de ser num preço maior, você escolhe. Pode ser em vários preços diferentes. Com isso, muda um pouquinho a operação. No estudo que eu te mostrei, é usando o Delta 30. E o que é Delta 30? Vou te mostrar agora. Então, vamos lá. O que é esse negócio de Delta? Basicamente, é o parâmetro. Qual a opção que a gente vai escolher? Qual vai ser o combinado que a gente vai fazer? Então, basicamente, olha a minha tela aqui. Se a ação custa R$10, a ação R$10, o Delta 50. Aqui a gente fala R$50, mas geralmente você vai ver 0,50 ou 50%. Geralmente, é assim que eles mostram nas plataformas. Mas a gente costuma falar isso, 50, 30. E na realidade, é 0,30, 0,50. Então, Delta 50 seria um combinado. O que é esse combinado? É o valor pelo qual a gente vai vender a ação. No exemplo que eu te dei, a ação estava R$10, a gente vendia R$11. Então, esse vender a R$11 seria o nosso Delta 30 aqui. Então, se a gente vendesse a ação a R$11, seria uma opção Delta 30. Se a gente vendesse uma opção a R$10, seria Delta 50. Se a gente vendesse para um preço pior para a gente, para um preço baixo, seria um Delta maior. Seria Delta 60, se fosse um R$9. Se fosse a R$5, seria um Delta 95. Então, quanto pior o valor para a gente combinar aqui no lançamento coberto, pior é o valor para a gente, maior vai ser o Delta. Quanto menor aqui o preço da ação, maior vai ser o Delta. E o contrário também. Se a ação custa R$10, R$11 seria um Delta 30, mais ou menos. E um Delta, por exemplo, R$16, já é um valor bem alto, né? A ação está R$10. Se eu combinar contigo de vender R$16, está bem longe. Então, é um Delta pequeno, é um Delta 0,02. Então, como que o pessoal do estudo de 30 anos fazia? Sempre escolhiam Delta 30 e testaram aqui vários Deltas e o 30 foi o que saiu melhor aqui para o segundo estudo deles. Então, vamos ver isso na plataforma, como que funciona. Dá uma olhada na minha tela. Isso aqui é o Profit. Assim que a gente olha ele, se você nunca viu, assusta ter um monte de botão. Mas logo acostuma, tá? Eu estou com o Profit Pro, eu estou usando a Necton para operar, continuo operando por lá. Uso aqui, opções, estratégia de opções, abre essa janelinha que eu estou usando. Então, caso você não conheça, clique em opções, estratégia de opções. E aqui eu estou com o Banco do Brasil aberto. É uma ação que eu tenho, eu tenho 6.100 ações do Banco do Brasil e fiz uma venda coberta vendendo 6.100 opções. O que eu fiz aqui? Só para você interpretar. Aqui eu tenho várias operações, se você não entende delas não tem problema, mas o que está dizendo aqui na minha tela? Aqui está dizendo que eu tenho o Banco do Brasil, aqui é a quantidade, aqui é quanto de lucro eu tenho, eu tenho bastante ações do Banco do Brasil. Embaixo aqui eu tenho outras operações, essa segunda linha. É uma venda coberta de call que eu combinei de vender Banco do Brasil a R$40. Então, o que eu fiz? Eu fiz um combinado, aqui tem a data, que é para julho. Eu fiz essa operação em maio, final de maio, para o meio de julho. Se o Banco do Brasil estiver acima de R$40, eu vou ter que vender Banco do Brasil. Em troca disso, eu posso ganhar R$5.200. Assim que eu faço a operação, eles já colocam na minha conta esses R$5.200. Então, eu já até recebi. Só que aqui fica aparecendo o valor da vida da opção. Ou seja, eu monto um combinado, se chegar lá no dia do vencimento, é conforme eu te ensinei. Antes de chegar a data final, o valor fica variando. E conforme o risco de dar certo ou dar errado mudar, vai mudar meu valor de lucro ou prejuízo. Para que serve isso? Isso serve caso eu queira sair da operação antes. Se eu quiser sair dessa venda coberta, eu teria R$122 de prejuízo. Se eu deixar até o final do prazo e ficar abaixo de R$40, eu ganho R$5.200. Se eu clicar com o botão direito aqui, tem um botão que chama Análise da Estratégia. Aqui eu vejo algumas estatísticas. Para você entender só, break-even é o valor que precisa ficar abaixo para eu ter lucro. Então, abaixo de R$40,88 eu tenho lucro. Isso lá no dia do vencimento, posso ganhar R$5.246. Perda máxima, ele coloca infinito, mas na verdade não é. Minha perda aqui seria ficar com as ações, caso as ações caiam, alguma coisa do tipo. O meu risco maior é isso, a ação cair muito, alguma coisa do tipo. Ou então, também tem o se subir muito, eu deixo de ganhar mais que um certo valor. Aqui em POP, esse POP é a chance de eu ter lucro na operação. E olha que interessante, a chance de eu ter lucro é de 74,63%. Isso é uma análise estatística. Eu basicamente acho que eu tenho uma chance um pouco maior até. Mas olha que legal, em opções a gente faz operações onde a chance da gente ganhar é bem maior do que a chance da gente perder. Isso é algo diferente da maioria dos mercados que tende a ter uma chance estatística de 50% ou às vezes um pouco menos por causa da corretagem ou alguma coisa do tipo. Então, isso é algo muito bacana em opções. A gente tem uma chance maior do que a média de ganhar. Então, é essa a operação. Você ver prejuízo aqui é legal porque geralmente assim que a gente monta é normal em pouco tempo a gente ver valor de prejuízo. Com o passar do tempo esse prejuízo vai se tornando lucro. Se não passar de 40%, esse prejuízo vai aumentando para lucro até chegar em 5,200. Essas outras operações que eu fiz aqui embaixo são operações diferentes. Já mostrei no canal, se você quiser aprender, são outras coisas. Isso aqui, se eu não me engano, era um long combo. Já é uma operação um pouquinho mais avançada. Se você quiser aprender a fazer, é interessante também. Por exemplo, essa aqui eu gastei R$4,800 e eu estou ganhando R$5,400. Então, já estou ganhando mais de 100%. Essa outra também estou ganhando 60%. Então, vale a pena caso você queira aprender. Mas o que é interessante? A coisa mais simples que você faz, que é isso aqui, que é a venda coberta, já faz, já te permite bater o mercado. As outras coisas agregam para você ter resultados bem grandes, bem acima da média. Mas o simples fato de você aprender uma venda coberta de call já te ajuda a ter um resultado melhor que a maioria das pessoas. E é algo particularmente simples. Como que a gente faz aqui usando essa plataforma? Aqui tem os meses, a gente escolhe para quando vai ser essa operação. Por exemplo, posso escolher fazer para julho. No caso aqui, julho, eu posso vir aqui. Aqui tem um botãozinho, layout. Você está vendo aqui. E aqui tem delta. Volatilidade implícita e delta. Eu quero delta para fazer no delta 30 do jeito que o pessoal fez lá no estudo. Clico em delta 30, clico em delta, perdão, e procuro aqui delta 0.30. Está vendo delta aqui. Vou procurando aqui 0,31. Então, olha que interessante. Ele me traz aqui 0,31, é bem perto de 30. Clico em vender. Lembrando que essa operação na prática é a venda de uma call. Então, clico em vender. Vai abrir aqui embaixo, está vendo essa setinha? É a boleta, tá? Eu clico em vender, abriu a boleta. Está me pagando 1%. Tem ações que pagam pouco e tem ações que pagam muito. Isso varia, baseado em alguns fatores. Existem ações que vão te pagar 0,5%. Tem algumas que vão te pagar 5%, 6%, 7%, 8%. Vai depender principalmente de quanto que essa ação varia. Se você sabe alguma ação que varia muito, ela vai te pagar uma porcentagem maior nisso daqui. Então, a operação é basicamente fazer isso. Vamos supor que você tenha aqui 1.000 ações. Se você tivesse 1.000 ações, você venderia essa call e receberia 410 reais. No caso aqui, eu fiz no strike 40. A gente está fazendo aqui no 40 também, 40,52. Aqui, é um pouquinho mais fora. Eu fiz 40,02. Essa é 40,52. Se eu fosse fazer para a quantidade de ações que eu tenho, eu tenho 6.100 ações, eu receberia 2.500 reais. E aí, o que acontece? Eu vou fazendo isso, com o dinheiro que eu vou fazendo, eu acabo acumulando mais e mais ações. Eu tenho toda uma estratégia que envolve outras operações, mas se você souber só isso, já vai te ajudar muito. Você vai fazendo e vai acumulando. Por exemplo, eu ganhando 2.500 reais nessa operação, posso comprar mais 2.500 reais em ações. E aí, isso vai virando uma bola de neve. Cada vez, vou ganhando mais e mais dinheiro, ao tempo que, no médio prazo, você vai bater o mercado e vai ganhar mais que a média. Vai ganhar mais do que a simples valorização da ação. Você vai ter um ganho maior. E basicamente é isso. Depois, eu escolho o preço. Aqui, o último negócio. Eu gosto de ver qual foi o último negócio. Foi a 0,60. Eu posso mudar aqui, então, que provavelmente eu vou fechar perto do último negócio. Então, o ganho, na verdade, seria 3,600. O prêmio seria 1,59. Colocaria em enviar ordem. Executando, vai pra essa aba. Tem aqui várias abas aqui embaixo. Clico aqui, ó, acompanhamento. Vou pra aba acompanhamento e vejo a minha operação. Essa aqui eu fiz há pouco tempo. Tá mostrando prejuízo. Mas, com o passar do tempo, ela vai maturando aqui e vai aparecendo o lucro se não passar dos 40 reais. Se passar, não tem problema. Você, esse valor, não vai mudar nada. Vai ser a dinâmica que eu te expliquei ali, segundo a história do João. Se passar de 40, você vende as suas ações a 40 e ganha aqui os 5,200 mesmo assim. É isso. Espero que você tenha entendido. Basicamente, essa é uma estratégia mega simples que você aprende rápido. Eu sei que opções têm uma curva de aprendizado um pouco maior, mas isso aqui você aprende rápido e já consegue colocar na prática e consegue sair na frente dos outros aí, dos outros investidores, das pessoas que estão ganhando a média do mercado ou menos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu gostei. Se você for novo, se inscreva aqui embaixo. Ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Ah, lembrando que se você tiver dúvidas, dificuldade, alguma coisa assim, escreve aqui nos comentários. A gente conversa e eu posso tentar te ajudar. As outras pessoas aqui do canal mais experientes também com certeza vão tentar te ajudar. É isso. Espero que você tenha gostado. Obrigado por estar aqui com a gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.